Chegamos mais uma vez! Bom dia, criançada! Aqui estamos em mais um sábado animado, graças a Deus, porque estamos, né? E se não estivéssemos, seria muito pior. Mas aqui estamos, pela graça de Deus, eu e você, juntos, olha, juntos, né? De mãos dadas neste culto doméstico, neste devocional, que é uma bênção, graças a Deus. Pois bem, estou um pouquinho sério assim hoje? O que vocês estão achando da minha pessoa? O que vocês estão achando? Comentem aí! De gravata, né? Acho que eu nunca gravei um culto doméstico infantil de gravata, acho que não. Mas hoje eu estou de gravata, um pouquinho com a voz assim, sei lá, um pouquinho abalado, né? A voz assim, um pouquinho prejudicado, mas estamos aqui do mesmo jeito. Com voz boa ou com voz rouca, aqui estamos, né? Graças a Deus pela voz, mas de gravata. Voltar aqui nesse assunto da gravata. O que é que vocês acharam? Estou muito sério? Vocês acham que eu tenho que tirar a gravata ou eu vou continuar de gravata? Vocês vão ficar com medo de mim? Eu estou parecendo diácono. Diácono. O que vocês acham? É, há quem diga que quando eu era um diácono, eu cooperava com os diáconos, né? Cooperava com o irmão Reginaldo. É, há quem diga que eu era bravo. Eu era bravo. É, tem alguém lembrando aí da época que eu cooperava com os diáconos? Tem. Eu estou muito bravo? Estou muito sério assim? Ou tem que tirar a gravata? Posso continuar assim? Ou tiro a gravata? Então vamos fazer o seguinte. Como eu não estou ouvindo vocês agora, né? Vocês vão colocar nos comentários para mim depois. E enquanto nós ouvimos um hino, eu vou tirar a gravata. Aí vocês vão dizer se é com gravata ou sem gravata. Combinado? Combinado, então. Agora, então, vamos na abertura deste culto doméstico. O hino com a irmã. É uma irmã surpresa aqui neste culto doméstico. Sabe quem é? Sabe quem? Sábado passado tivemos aqui uma moça participando, que foi a secretária dos cultos domésticos diário, né? A Ana Sara. E hoje temos outra moça. Ela cantou no domingo do dia 30 de outubro. Cantou. Foi uma benção o hino dela. E vai cantar aqui agora de novo. É a irmã Yasmin. Yasmin Adorno. Cante, seguirei ao meu bom mestre. Se tiver Jesus ao lado E por ele auxiliado E por ele for mandado A qualquer lugar irei Seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Onde quer que for irei Muito obrigado, irmã Yasmin. Deus te abençoe. Maravilhoso hino. Que nós todos possamos neste dia Fazer como o hino da irmã Yasmin, né? Seguir o nosso bom mestre. E quem é o nosso bom mestre, crianças? Quem é? Quem é o seu bom mestre? Quem é o meu bom mestre? Quem é o nosso bom mestre? É o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe, Yasmin. Irmã Clênia. Irmão Júnior. É o pai da Yasmin. E também o Ian, né? Ian também é bastante participativo. Abraço para todos vocês. Aqui estou, olha. Sem gravata agora. É, como que fica melhor? Com gravata ou sem gravata? Depois vocês me ajudem aí, tá? Ajudem, coloquem nos comentários que eu vou ler todos. E aí, nos próximos cultos, eu posso vir só de gravata. Ou eu posso vir só sem gravata, né? Se as crianças ficarem com medo, eu venho sem gravata. Se não, eu posso vir de gravata. Ou eu posso vir de vez em quando, né? De gravata ou sem gravata. Enfim, vamos para o culto doméstico, gente? Esse assunto não é tão importante, né? Vamos lá, então. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. As crianças daqui de Anápolis sabem do que eu vou falar agora. Nós tivemos aqui em Anápolis, no sábado passado, é. Sabe o que a gente teve? Eu conto ou não conto? Ah, vou até contar, né? Porque tem muitas crianças que não sabem o que a gente teve. Nós tivemos um retiro. É, um retiro especial crianças. Foi maravilhoso. Eu não tive presente. Ah, mas eu vi. Pelos vídeos, eu vi que foi maravilhoso. Agora, se eu não estive presente e vi que foi maravilhoso, você que está aí pela internet, que também não esteve presente, vai ver agora pelos vídeos. Que realmente foi maravilhoso. É, nosso agradecimento ao pastor Mauro, a administração da igreja aqui de Anápolis, né? Que promoveu esta festa maravilhosa, esta interação. As crianças puderam brincar, correr, pular, tomar banho de piscina. Teve também. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Então, é, tivemos um retiro e uma chacra muito bom. Eu não estive presente por motivo de trabalho, né? Mas, ah, que vontade que eu fiquei de estar presente. E você vai ver agora. Tivemos a gravação de um hino, que foi muito especial. É, as ovelhinhas do bom pastor gravaram o hino Pensamentos. Você quer ver? Quer ver? Veja e veja o hino. E veja também como foi maravilhoso esse retiro que nós tivemos aqui em Anápolis. Se eu pudesse, eu queria ir ao mar E saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço Pra saber que altura tem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Daí E passar uns dias em Jerusalém Mas estes pensamentos Podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus E tocar em suas mãos Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar 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 Se eu pudesse, eu queria ir à lua Voar E saber como me sentiria lá Chegar perto das estrelas E tocá-las com as mãos E de perto eu queria E de perto eu queria contemplar Gostaria de ir às nuvens e saber Como pode tantas águas carregar Voar Mas estes pensamentos Podem ser em vão O que eu quero mesmo O que eu quero mesmo é ver Jesus E tocar em suas mãos Imagina Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar 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 Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar 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 O papai é o professor Hélio, que já participou aqui no nosso culto doméstico de sábado e é o apresentador, é o professor das escolinhas, né, de domingo. O papai é o professor Hélio, que também canta, né, é um membro do Quarteto Ebenezer, pai do Samuel. A irmã do Samuel é a Ana Júlia, cantora também. E a mãe do Samuel é a irmã Esther. A irmã Esther, agora eu acabei de acreditar que a irmã Esther também é cantora. É, se o pai canta, a filha canta, o filho canta, a mãe canta também. Mas a irmã Esther nos ajuda muito aqui na coordenação dos trabalhos, né? Então, muitos talentos. E o Samuel desenvolvendo seu talento, cantando aqui, neste hino que foi muito especial. Tivemos a Ana Sara também, que já é uma cantora, né? Uma menina de muitos talentos, maravilhoso, ver a Ana Sara cantar. Tivemos um outro aí que desenvolveu muito bem. Sabe quem? Você viu aí, né? Você viu aí. É o Lucas Arthur. É, o Lucas Arthur cantou maravilhoso. Filho do irmão Gesiel e da irmã Glênia. Eu acabo de crer, de acreditar também, que o irmão Gesiel e a Glênia também cantam. Ué, tem que cantar, né? De onde é que vem esse talento? É, deles é do papai e da mamãe, né? É, Deus dá e vem, isso vai passando de pai pra filho. Maravilhoso. E também a Élica Jasmine, né? Que já é cantora. E também todas as crianças que cantaram. Foi maravilhoso esse hino. Pensamentos. Deus abençoe a todos. Aproveitando agora esse momento, nós queremos enviar um abraço especial pra algumas pessoas que comentaram aqui no Culto Doméstico. Tá? Vamos ver, então? Ó, o abraço agora vai pra irmã Rebeca Heloísa, lá de São Gonçalo do Pará, Minas Gerais, que sempre participa também, sempre deixa o seu comentário. O abraço também vai pra Élica Jasmine, que cantou no hino, no hino Pensamentos, né? E deixou o seu comentário também aqui no Culto Doméstico. Vai pro irmão da Élica Jasmine, que é o João Wesley. Cantor também, mas tá assim, meio parado, né? É, mas ele é cantor também. Eu sei que ele é cantor. Então, João Wesley, receba aí o nosso abraço. E pra irmã da Élica Jasmine, que é a Rebeca Yasmin. É, a pequena Rebeca Yasmin também cantora, né? Já cantou aqui no Culto Doméstico. É, dois aninhos, pouco mais de dois aninhos, né? E já canta, já. Maravilhoso, né? Também, o abraço agora vai pra irmã Valdilene Paz, daqui de Anápolis, né? A irmã Rebeca Yasmin, João Esda e a Élica Jasmine é daqui de Anápolis. E a irmã Valdilene é daqui de Anápolis. Só que a irmã Valdilene é uma vovó, tá? É uma vovó apaixonada nos netos. Mas também, né, pra ter uns netos igual os netos da irmã Valdilene Paz, tem que ser apaixonada por eles mesmo, né? Ora, vamos lá então. Irmã Valdilene Paz, nosso abraço. E também os netinhos dela, daqui de Anápolis. Quem são os netinhos da irmã Valdilene Paz? Vamos lá. Irmão Mateus, o pequeno Mateus, né? A Manu, a Manuela, né? Também, vitoriosa Manuela. E também o Marcelo. É, são esses três aí os netinhos, né? Da irmã Valdilene. Deus abençoe, daqui de Anápolis. Vai também, agora por último, o nosso abraço. Vai pra irmã Vanise Alves. Ela não disse de onde era, mas ela deixou o comentário. Ela deixou dois comentários no último culto doméstico. Nosso abraço, irmã. Vanise Alves, é isso mesmo. Se eu errei, me perdoe. Ela disse assim, Bom dia, com a paz e alegria, a paz de Cristo. Amém. Amém. Tem que ser bom dia mesmo, né? Com paz e alegria, a paz de Cristo. Ela disse, minha filha está assistindo. Quem é a filha dela? Quem é? Ah, ela deixou o nome. Ela deixou, vamos ver. É a Júlia Vitória. Ah, pequena Júlia Vitória. Deus te abençoe. Olha o nosso abraço. Deus te abençoe. A todos que comentaram e participaram, o nosso abraço. Deus os abençoe. E você também pode participar. Como? Que jeito que eu participo? Ah, é simples. Está vendo aqui? Apareceu aí agora, olha. É esse número. Esse é o número que você pode enviar a sua participação, o seu corinho, a sua poesia, o seu parágrafo, a sua leitura da Bíblia, o seu parágrafo de mensagem, né? Pode enviar para nós que vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Olha, vamos agora para a nossa meditação. Meditação do culto doméstico. Nós estamos falando do livro de Êxodo, né? Daqui uns dias nós vamos terminar e aí nós vamos mudar totalmente de assunto. Mas nós estamos falando das pragas. Nós já vimos cinco pragas e já vimos aí desde o nascimento de Moisés, né? Agora Moisés já é grande, Moisés já tem mais de 80 anos de idade. É, isso mesmo. Quando ele saiu do Egito ele tinha 40. Aí ele foi para o deserto e ficou mais 40 anos lá no deserto. Aí ele voltou para livrar Israel das mãos dos egípcios e aí ele já tinha 80 anos de idade. Então, vamos lá. Vamos lá continuar com as pragas, tá? Já vimos cinco, vamos continuar agora. Vamos ver se a gente vê mais duas e aí no próximo sábado a gente conclui esse assunto das pragas. Vamos lá então. Êxodo capítulo 9. Isso, capítulo 9. Sábado passado nós tivemos aqui a presença do professor Nathalie e daqui uns dias ele volta. Tá bom? Ele vai voltar para continuar aqui conosco. Mas nós vimos aqui com ele a praga da peste dos animais. E na sequência, a sexta praga, tivemos aqui lá no Egito, né? A partir do versículo 8, né? Êxodo capítulo 9, versículo 8. A praga das úlceras. É o que que era essa praga das úlceras? O que que foi que aconteceu no Egito? Você sabe, vamos relembrar, que Moisés foi o libertador do povo de Israel que era escravizado lá no Egito. Tinha se tornando escravos. E aí ele foi para libertar. Como o faraó estava com o coração duro, coração de pedra, aí Deus permitiu, através de Moisés e Arão, que algumas pragas viessem até o Egito. E aquelas pragas foram devastando o Egito. E aí deixou o Egito devastado. O irmão Brana, o profeta de Deus para esta era, diz que ao final da décima praga, o Egito estava completamente falido, devastado. Por quê? Porque o coração do faraó estava endurecido. Amolecido, não deixava o povo ir e Deus ia só mandando pragas, um após a outra. Aí até o coração dele deu uma amolecida e deixou ir. Mas nem amoleceu tanto assim, que deixou ir e depois foi atrás. Não, não vou contar não. Mais pra frente a gente conta. Mas vamos lá, pra praga das úlceras. Vamos ler? Êxodo capítulo 9, versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e Arão, né? Moisés e Arão estavam lá, sempre juntos. Tomai vossos punhos cheios de cinza do forno. Consegue imaginar isso? Consegue? Então, a ordem de Deus. Tomai vossos punhos cheios de cinza do forno. Então, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de faraó. Então, essa praga aqui tinha... E outras também, né? Tinha que ser diante dos olhos de faraó. Pra que ele pudesse ver aquela maldição vindo sobre ele por culpa dele mesmo. Porque o coração estava muito duro, né? Então, Moisés tinha que ir lá, ó, pegar lá, ó, a cinza do forno. Sabe o que é cinza, né? É, aquelas madeiras, né? As lenhas que queimam, aí vira ali aquela cinza. É, aquele material carbonizado, né? Aquela madeira carbonizada, cinza. Então, pegar aquela cinza... Você já viu cinza no ar? Já viu como é? Você joga a cinza pro ar assim, ó. O vento leva as cinzas, né? As cinzas vão pro ar, né? Então, era isso que Moisés tinha que fazer. Pegar lá no forno cinza e espalhar para o céu diante dos olhos de faraó. Mas o que que ia acontecer? Vamos ver? E tornar-se-á em pó miúdos sobre a terra, sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Meu Deus! Mas foi uma coisa muito ruim, hein? É, todas as pragas foram muito ruins. Mas essa aqui também foi ruim demais, hein? Ó, a cinza ia se tornar a primeira em sarna. Sabe o que que é sarna? Sarna é, ó, coceira. 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 Já viu falar? Esse cachorro aí tá com sarna. Esse animal tá com sarna. É porque o animal tá coçando, né? É. É, esse é um dizer. Pra coceira. Coçando demais. Coçando, coçando. E aí, essa sarna iria se tornar em úlceras. Sabe o que que é úlceras? Machucado. Ferimentos na pele. Nos homens e nos animais. Já pensou? Que coceira que deu naquele povo do Egito a ponto de ferir a pele no povo, nas pessoas e nos animais. E essa foi mais uma praga, viu? Porém, o Senhor endureceu o coração do faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, Deus também tava trabalhando naquilo, né? Coração duro do faraó. Afinal, o Egito tinha já escravizado aquele povo, né? O povo de Deus. Agora, Deus ia mostrar o seu poder para aquele povo do Egito. Mostrar que Deus era poderoso, né? E aí, sabe o que que aconteceu? Pra nós chegarmos aqui na última praga de hoje, né? Na sétima praga. As ameaças de Deus, aqui no versículo 13. Êxodo capítulo 9, versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés. Deus sempre falando com Moisés, né? Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante do faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. É, como dizendo assim, vocês egípcios não querem crer nesse Deus? Ele é o Deus dos hebreus, né? Deixa ir o meu povo, pra que me sirva. Insistiu mais uma vez. É, porque esta vez, se não deixar ir, né? Esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saiba que não há outro como eu em toda a terra. Deus queria mostrar a grandeza, o quanto Deus era grande, tá vendo? Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. E aí, aconteceu que o faraó continuou com o coração duro, coração de pedra. Precisava de martelo para quebrar o coração do faraó, coração duro de pedra, né? Ô, coração duro esse coração do faraó, né? E aí, Deus mandou mais uma praga, a praga da Saraiva. Sabe o que é Saraiva? Sabe? Não sabe? Então, vamos descobrir aqui agora. Olha, então disse o Senhor a Moisés, versículo 22, Êxodo 9, 22. Então disse o Senhor a Moisés, estende tua mão para o céu. Ó, estende a mão. E haverá Saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Vale lembrar, crianças, famílias, que nós vimos no sábado passado que essas pragas, elas caíam na terra do Egito. Mas tinha ali um lugarzinho, que era a terra de Gózen, na qual os hebreus moravam, os hebreus viviam, que eles não eram afetados com essas pragas. Eles estavam livres, só os egípcios que sofriam, né? Então, acabamos de ver aqui, ó, a praga das úlceras, né? Aquela coceira, a sarna e as úlceras, ferida na pele, né? O povo sarou, a praga passou, Deus envia a praga da Saraiva. Mas o que é Saraiva? Vamos lá? Saraiva é chuva de pedra, granizo. Só que essa chuva de Saraiva aqui não era só Saraiva, não. Vamos ver? E Moisés estendeu a sua vara, o cajado, para o céu, e o Senhor deu trovões, e Saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover Saraiva sobre a terra do Egito. E havia Saraiva e fogo misturado entre a Saraiva. muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Tá vendo? Não era só chuva de pedra, não. Quem já viu chuva de pedra aí? Quem já viu? Levanta a mão, quem já viu chuva de pedra? Pedra de gelo, né? Pedra de gelo eu já vi, né? Mas pode chover pedra, né? Chuva de meteoros, pode chover. Mas aqui era chuva de pedra. Pedra e fogo. Já pensou? Que coisa, gente. Mas devastou o Egito, né? Ó, e havia Saraiva e fogo misturado. E a Saraiva feriu em toda a terra do Egito. Tudo quanto havia no campo. Desde os homens até os animais. Também a Saraiva feriu toda a erva do campo. E quebrou todas as árvores do campo. Pedra caindo pra todo lado. As árvores quebrando. Pegando fogo em tudo, né? Já pensou? Meu Deus. E assim terminamos a sétima praga do Egito. Estamos acabando. Estamos terminando. Tá gostando? Tá gostando de saber sobre esses detalhes, dessas pragas que devastou, né? Não só ameaçou, mas devastou toda a terra do Egito. Lembre-se que os filhos de Deus, os hebreus, estavam protegidos. E esta é a mensagem que nós queremos deixar pra você. Embora toda essa maldade que está acontecendo no mundo, lembra que você que é filho de Deus, está na terra de Góz, hein? Que é a terra protegida. É o lugar protegido, crianças. É o lugar protegido. É esse aqui, ó. A palavra de Deus. É onde você está. Vem uma enfermidade, vem uma coisa ou outra, né? Uma dificuldade, outra. O papai passa por uma luta. Perde o emprego, uma dificuldade financeira, um problema de saúde. O vovô, a vovó e tantos problemas. Mas nós estamos guardados na terra de Góz, que é a palavra de Deus. Você está. Por isso você está vencendo. Por isso as famílias estão vencendo. Era assim que acontecia com os hebreus. E é assim que acontece com os filhos de Deus hoje. Amém? Vamos encerrar o nosso culto doméstico. Vamos encerrar com uma oração. E no final, você vai acompanhar mais um momento especial do nosso retiro com as crianças aqui em Anápolis. Momentos especiais. Dia especial com as crianças. Tá bom? Vamos orar então. Senhor Jesus, abençoe o nosso dia. Agradecemos ao Senhor pelo ensinamento, pelos momentos que nós tivemos aqui hoje. E que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Nos dando um dia maravilhoso na Tua presença. Continue nos ajudando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as crianças e todas as famílias estão abençoadas. abençoadas e protegidas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Tchau, crianças, famílias. Tchau. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fique aí com alguns momentos especiais do retiro com as crianças aqui em Anápolis. Durante esses 34 anos, aqui em Anápolis, estamos aqui hoje com uma nova safra, uma nova geração. No dia das crianças, é um dia muito especial, um dia que as crianças queimam as energias, correm, brincam. É um dia assim de lazer mesmo com as crianças. Um dia de descontração. As crianças também têm suas ansiedades e muitas ansiedades, mas aqui elas se livram. E muitas mães acompanham, né? Enfim, é um dia festivo, um dia muito abençoado. E com isso estamos preparando essa geração de hoje, infantil, para um futuro aí que a gente não espera muita coisa boa. O futuro dessas crianças é um futuro bastante sombrio. Mas elas já estão sendo preparadas. Tudo isso aqui contribui para o bem. Para uma preparação para que eles estejam, sejam preparados para enfrentar o futuro que está aí pela frente. O futuro dessas crianças é um futuro que está aí pela frente. O futuro desse mundo que está aí pela frente. Amém.